Por você Por você A segurança do meu mundo por nada Por você Eu posso ser o apostamento da estrada Por você Me escuta pela beira história de novo Te deixo o melhor pedaço do bolo Me escoro só pra te ver aparecer Por você Aceita sim a vida como ela é Pra dividir a dor se ela vier Lutar pra não deixar o amor perecer E cada dia ser melhor por você Cada minuto sempre vale a mereces Pra conquistar o seu amor várias vezes Viver porque valesse a pena morrer Por você Por você A segurança do meu mundo por nada Por você Eu posso ser o apostamento da estrada Por você Escuta pela beira história de novo Te deixo o melhor pedaço do bolo Me escondo Me escondo só pra te ver aparecer Me escondo só pra te ver aparecer Aceita sim a vida como ela é Pra dividir a dor se ela vier Lutar pra não deixar o amor perecer Lutar pra não deixar o amor perecer E cada dia ser melhor por você Cada minuto sempre vale a mereces Pra conquistar o seu amor várias vezes Viver porque valesse a pena morrer